O que é a maior cidade caipira do país? Não é à toa que São Paulo é a maior cidade caipira do país. O grande centro de atração para compositores e violeiros. Desconhecidos ou famosos, os tocadores acendem a fantasia do povo. Não é viola caipira que a nossa é diferente. E um deles é a unanimidade da viola. Um mineiro da região de Montes Claros que viveu pouco, mas deixou uma obra imortal. Hoje agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. A memória dele tem um reduto forte nessa casa, na periferia de São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Nair Avanço Dias, sou esposa do Tião Carreiro, a viúva, né? Aqui moram a viúva e a única filha de Tião Carreiro, o rei da viola. E elas estão cercadas de relíquias, fotos, discos, troféus e as violas que Tião deixou. Entre os instrumentos valiosos, o violão que pertenceu a Torres e a viola que foi de Florencio, da dupla Torres e Florencio, sucesso da música caipira tradicional. E a viola vermelha acabou virando música. Esta viola vermelha que tanto alegrou o povo, defendendo o que é nosso, está na luta de novo. Tião Carreiro, um homem polêmico, de gênio difícil e de genialidade musical incontestável. O Deus Carrancudo, a lenda mais viva da viola brasileira. Ele veio com novas ideias e outro jeito de tocar, né? De cantar. Era o rei. Era o rei? Era o rei. O Tião Carreiro foi importante para uma geração de violeiros que estão pintando no Brasil agora, que já estão tocando aí. E você vê esses violeiros pontianos, tudo muito em cima da concepção do Tião. E ele não sai nunca do coração do povo. Estou procurando o Tião Carreiro. É, o senhor gosta? Gosto. Que música dele que o senhor mais gosta? Todas. O Tião me inspirou a gostar de viola. O Tião Carreiro foi um homem que foi um defensor da viola e deixou história para o Brasil inteiro. A coisa tá feia, a coisa tá preta. José Dias Nunes cresceu em Valparaíso, São Paulo, e começou a carreira no rádio e nos circos de Arassatuba, com outros nomes e um apelido especial. Ele começou, era Palmeirinho e Coqueirinho, um primo dele. A senhora já conhecia ele como Palmeirinha? Já, e eu conheci ele quando eu tinha 17 anos, ele fazia um programa na Rádio Cultura de Arassatuba, e eu conheci ele como Palmeirinha, era uma dupla, Palmeirinha e Tietezinho, aqui ó. Palmeirinha e Tietezinho. Aí ele era Palmeirinha? Aqui ele era Palmeirinha e Tietezinho, então eu conheci ele nessa época. Quando começou a cantar com Pardinho, era o Zé Mineiro, e só virou Tião Carreiro graças a Carreirinho. Nos circos que o Tião cantava no interior, o Zé Carreirinho também ia cantar. E o Carreirinho querendo conhecer, né? E aí o Carreirinho, até que encontrou ele, convidou ele pra vir. Meu carro é viola? É. São Carreiro e Carreirinho? São Carreirinho e Carreirinho. Quando nós éramos mais novos. Estava novinho, hein Carreirinho? Quando nós era mais novos. Trocava bem, cantava bem. Minha dupla era muito boa. Aí ele era, assim, chefão. É difícil, viu, de combinar, viu? Mas como é que acertava na hora da música? Na hora de cantar, cantava. Na hora de cantar, cantava bem, tudo bem, tá tudo certo. Terminava o show? É. Cada um por lá. A dupla com Carreirinho não durou muito. Tião Carreiro e Pardinho tinham mais história pra fazer juntos. O Pardinho era a metade da laranja do Tião. A voz do Pardinho nasceu pra do Tião e a do Tião nasceu pra do Pardinho. Foi um encontro que valeu por um casamento. Mas que casamento difícil. O Pardinho no carro e o Tião no carro e o Tião no outro, que eles eram sempre brigados, né? Só juntavam no palco. Eu não sei como que ensaiavam, né? Quando eles não tinham carro, eles alugavam a perua Kombi. Então, quando o Tião ia no banco da frente da perua, o Pardinho ia no fundo, pra não ficar perto. Quando o Tião ia pro fundo, o Pardinho ia na frente. Aí começaram a ganhar, né? E cada um comprou o seu carro, cada um fazia o que queria. Essa história pode ser confirmada nestas imagens caseiras em VHS. Mesmo com alguns problemas técnicos, o vídeo amador já se tornou uma preciosidade. Propriedade deste fã apaixonado que pagou 250 mil cruzados há 15 anos para contratar um show da dupla na chácara dele em Ribeirão Preto. Hoje? Não sei, não sei. Talvez uns 10 a 12 mil. 12 mil reais? É, por aí. Eu ainda continuo assim, foi um dinheiro bem aplicado. O senhor não se arrependeu? Ah, de jeito nenhum. Faria de novo, se fosse possível. Nas imagens gravadas no dia 20 de agosto de 1988, a gente vê a dupla chegando de carro, recebendo flores, almoçando e sem trocar uma palavra, nem um olhar. Eles só ficam lado a lado a pedidos para fotografia. Chicão Pereira, o assessor da dupla, era uma espécie de telefone, bancava o correio. O Chão falava para mim, mas estava falando para o Paidinho, diretamente para o Paidinho, porque sempre era eu que estava junto. Aliás, o Chicão Pereira foi responsável pela volta, que já fazia 8 anos que eles não estavam afastados. Graças ao esforço do Chicão Pereira, voltaram, mas só que não conversavam. E é interessante que eu notava que um gostava do outro. É. As imagens gravadas em Ribeirão Preto mostram um Tião Carreiro já doente e abatido. Fala pouco, quase não sorri. Só se anima depois de ir para o palco. Resiste um pouco quando pedem que cante o Boi Soberano. Essa não lembra. E é muito termosa. Tem um bairro que tem uma boa gravada aí, uns 40 anos. Pode tentar cantar o Boi Soberano. E a lembre-se em saudade do tempo que vai ficando, é o tempo de boiadeiro, que eu vivia, viajando. A boiada estourou... Tião Carreiro era considerado imbatível como cantor e instrumentista. O grave de sua voz era marca registrada. Mas ele também cantava samba com uma voz pouco conhecida para os fãs. O Tião era tintureiro, o Tião era barbeiro, ele tocava acordeão, o Tião fazia alfaiate, o Tião fazia um monte de coisa, mas ele não queria. Ele queria a viola. Cantar pra vocês eu vou, eu só trouxe coisa boa. Tião Carreiro mudou a música caipira quando criou o pagode. Eu com a minha mulher fizemos combinação, eu vou no pagode e ela não vai não. Mas como foi isso? Ele chegou em São Paulo e mostrou pro Lourival. O Lourival falou assim pra ele, olha muito bom esse ponteado, tá parecendo um pagode. Ele falou, então vai se chamar pagode. O Lourival de que Dona Nair fala é Lourival dos Santos, parceiro de Tião em sucessos como o Pagode em Brasília. Nesta entrevista gravada em 1996, um ano antes de morrer, Lourival fala sobre o amigo. A maior parte do meu colar de música tem sempre a parceria do Tião Carreiro. Eu tive sorte. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. E quem tem roça no mato, me chame que jeito eu dou. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem arroça no mato, me chame que jeito eu dou. Tião Carreiro ficou doente quando ainda estava no auge. Sequelas nos rins de uma doença silenciosa que ele não sabia que tinha. Diabetes. A família conta que Tião lutou muito para continuar vivo. Ele falou assim, ah, vocês procuram um rim para mim porque eu vou morrer. Apareceu 27 doadores. Aí eu estava com a equipe de médico arrumada, o hospital, o dinheiro. E ele não aguentou, não resistiu. No dia 15 de outubro de 1993, José Dias Nunes, o Tião Carreiro, morria em São Paulo. Os fãs sentiram muito. A família sentiu muito mais. Choro demais. Eu me emociono. Vendemos o Tião Carreiro. Esse homem, ele foi muito inteligente na cantoria, né? Não tem igual. E eu vou resumir bem a história. O que ele aprendeu aqui, ele levou com ele, não deixou para ninguém. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca e eu de cedo e lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, choraviola.